Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste E bom tropa, só lembrando vocês que hoje tem live, tá galera? Hoje às 8 horas da noite, lá no canal de lives, tá tropa? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também do canal de lives, tá bom? Tá, tira, volta aqui pra X-9 Volta aqui pra X-9 desgraçado Tá, tira Galera, começando um novo servidor aqui, tropa Servidorzinho em Bode no novo mapa, tropa Infelizmente o servidor aqui também tá lotado de hack, galera Tá lotado mesmo Mas o bom galera é que tão tomando... Esse matalógico, faz chão aqui, tropa Beleza? Morreu igual bosta É, tão tomando ban até rápido, né tropa Esses hacks, né O problema, galera, é que são os hacks gringos, né Que é os que demoram tomar ban, tropa E os hacks deles, é aqueles hacks pagos, né tropa E eles mesmo conseguem se desbanir Amizade? Então vem aqui, Platinho Vou te dar uma amizade, vem aqui e não atire, ó Toma aqui, ó, ó Não atire, viu? Calma aí, eu não queria atirar, Platinho Você atirou sem querer, calma aí Calma aí, eu não quero atirar, tá bom? Só espera um minutinho, Platinho Ixi, errei Tá vendo? Eu não queria atirar, Platinho Tá vendo? Não foi pra mim, agora tome Agora eu quero atirar Tome, morreu igual bosta Platina, espetáculo, bem Usa o reviver, Platinho Use, use Usa, Platina Aí na hora que você for no drop, você tá lascado Você vai precisar do reviver e não vai ter Olha, tá até formadinho, Platinho Coitado Bom, galera, eu vou fazer minha base no local padrão, galera Nesse mapa aqui, que é o que eu sempre faço Que é em frente ao aeroporto, tá? Agora eu já tô com... Ó, tô até com cartão verde aqui, galera Eu vou aproveitar e fazer cartão verde aqui, né? Isso ninguém fez ainda, né, tropa? Aqui tem bastante caixa também aqui na... Nesse local Aqui é como se fosse uma nuclear, né, tropa? Lá do outro mapa, né? Beleza Tem umas caixas aqui, ó Tem outra caixa aqui Quer ver se eu acho pra mesmo uma SMG, né, tropa? Início do servidor aqui, galera Uma SMG ajuda demais da conta, galera Demais mesmo Bom, galera, tropa Nesse mapa aqui tem dois hacks já que eu ban... Que eu denunciei e já tomaram ban Coisa é muito rápida, galera Coisa de 10 minutos que eu denunciei E os hacks já tomaram ban Então eu não sei se o Leste melhorou esse negócio aí Que é a questão de... De hack Esse tipo de coisa Só sei que nesse servidor aqui, galera Uns dois, três hacks já que eu reportei Pelo menos dois, né, tropa? Eu tomo ban aí em questão de 10 minutos que eu reportei, tá? Já apareceu pra mim a mensagem lá Se eu sair do jogo Já apareceu pra mim a mensagem, né, galera O... Lá no jogo Que o hack foi banido, tá? E é uma coisa boa, né, tropa? Se eles estão realmente melhorando isso daí O problema, galera É que eles têm que banir também Quem joga com... É... Quem joga com a amizade com o hack, né, tropa? Por exemplo Os clãs, né, galera Que usa... É conta secundária Com o hack pra poder... Juntar a luxo, né, tropa? E aí depois quando toma ban Aí volta a jogar com a conta normal, né Então, na minha opinião, galera Tinha que banir também As contas principais, né Da galera Que tá jogando junto com o hack, né, tropa? Pra poder não ficar uma coisa de desvantagem, né, galera Porque senão os clãs mesmo Grandia que a maioria desses clãs Grandia que estão usando hoje em dia Conta secundária com o hack, né, tropa? Aí entra no início do servidor ali Pega a luxo de todo mundo E aí depois quando toma ban Aí entra na... Pela base lá, né, tropa? Sempre deixa ele já Com permissão no gabinete Aí só entra lá e pega o loot, né? Beleza Ih, ó, o patinoso aqui, ó Morreu pro... Pro boot aqui O guardinha Aqui no aeroporto, tropa Tem as três salas de cartões, tá? Tem quatro salas de cartões, na verdade Mas aqui tem as três Cores de salas de cartões Ó, estão patinando ali aqui dentro, tropa Patinando? Sai daí, pessoal Tô aqui esperando, ó Luta de doze Eu vou liberar dan, liberar dan Tomou doze Eu vou o deze sete Ih, tá morrendo pro boot, coitado Ih, eu tô horrível Tomou vinte e oito, tomou vinte e oito Meu Deus do céu, acerta Ah, pelo amor deus Sai, toma de cansa Sai daqui perto de mim Tomou doze, tomou vinte e oito Tomou vinte e oito E morreu a bota Plá, que respeito também E morreu a bota Toma Abra Atina Flash Nossa, tá cheio de farm Plotinovski Meu Deus, eu veio pro aeroporto full Aí, eu tô full já também, galera Não tem mal o que fazer Deixa eu começar a jogar umas coisas aqui Fora Esse aqui joga fora Flecha Chega de ser índio Vamos pegar loot, bem O loot é o que importa, tropa Galera, não esquece, tá, tropa Hoje, oito horas da noite Tem lives Lá no canal de lives, tá, tropa Play Alpha Lives O nome do canal, tá Mas eu vou deixar o link aqui Na descrição desse vídeo também, tá bom Então já corre lá E já se inscreve no canal também, tá bom, tropa Ah, eu também sei que vocês ficaram esperando, né, galera O vídeo aí Na parte da manhã, tá, tropa Infelizmente eu tive que Um imprevisto, né, tropa Eu até tinha o vídeo pra postar Só que não pude postar, galera Por causa que não deu tempo de postar, tá bom Tive que sair meio corrido A trabalho E não deu tempo de postar, tá bom Vamos fazer Ih, galera, já tem uma base aqui Onde eu vim fazer a minha, ó Que eu vou fazer aqui mesmo, galera Vou fazer um javãozinho Vou radar essa base aí E depois eu faço a minha base no mesmo lugar Não adianta, Platinose Pode fazer base no lugar Na base do Alpha Você vai se lascar, ó Já tô avançando minha bancada aqui, galera Já vou aprender algumas formas também Com as peças que eu peguei do Platinose Claro, já vou aprender a bomba óleo Aí sobrou 915 peças ainda Isso que eu nem precisei Farmar rua, né, tropa Pior que agora Eu vou ter que farmar rua De qualquer jeito, né, galera Porque eu preciso subir leve Pra fazer o meu carro E também fazer o meu planador, né O carro já posso fazer, né, galera Porque o carro agora é baratinho E eu consegui finalmente, né, galera No início do servidor Achar um chassi de carro Eu não tenho O meu negócio Que eu tenho que comprar de novo, né, tropa Eu já aprendi a bomba óleo Vou aprender também a coronha Vou aprender também A bota de ferro, né, tropa Que eu achei ali na sala de cartão Não sobrou peça ainda Meu Deus do céu Muita peça, galera Muita coisa boa E aí, galera Então eu vou começar a fazer Farmar rua agora Até que queima as coisas As forças lá na base, né, tropa É o que eu tava falando, galera Eu tenho que comprar de novo Um farm automático Olha esse platino aqui É um boot? Não, é um platino Tá mirando aonde, platino Tome, na festa Tomou 110 Agora que ele se mexer Agora que eu não ia Tomou 2, tomou 8 Tomou 8 de novo Igual a bota Platino Respeito, alfa, bem Ei, platino Tava enviando mensagem? Tava? Toma essa mensagem aqui, ó Obrigado pela munição Obrigado pela luz também, platino Muito obrigado O alfa só agradece bem Então eu vou continuar farmando Ela tem que chegar a nível 5 Ao outro platino aqui, ó Tome Tome, tome Vocês acham que esse... Ah, mas por que o cara Fica dando cutelado de longe assim? Vocês é que pensam, galera De longe, dessa distância aí O cara consegue me acertar Eu não sei como Mas ele consegue me acertar Ih, o cara até quitou, tropa Quitou do servidor, ficou off Ou o jogo fechou, né? Ah não, acho que ele quitou mesmo, galera Eu também quitaria Eu faço o seguinte, galera Eu não entro no início do servidor Eu tiver cheio de loot Eu perder uma vez Aí eu fico de boa Aí, se eu não precisar Se eu não usar o reviver Eu fico de boa Continuo no servidor Agora se eu... Ó, o Platino Deixa a porta aberta Oi, Platino Tome, tome Tome Meu Deus Fica parado, Platino Se não vai jogar um tiro Pelo amor deus Ih, Platino Você queria me deixar trancado aqui dentro Tá lascado Porque eu tenho a marreta dos deuses aqui, ó A marreta aqui A marreta do afro A minha marreta aqui, ó Lembro do... Acho que o Everson Zoi, né, galera Que distante o negócio da marreta Aí o Platino tá fazendo muro lá fora Em vez de se preocupar em tirar o gabinete daqui de dentro, não Já era, Platino Ó, a bancada dele que tá intermediária Já era Vai ter que formar peça de novo Platino Vai formar peça Oi, Platino E você, Platino Já perdeu o solute Todinho com o hack, Platino Tem um hack agora, galera Que é mais apelão Toma, toma, toma Toma, toma Toma, libera Tomou 30, tomou Show de 30, morre igual a bosta Platino Respeitável Isso, o refrigê Tomou 30, tomou 30 Não, show de 30, morre igual a bosta Platino Respeitável Galera, tem um hack mais apelão ainda, Tropa Esse é o mais apelão que eu já vi, né, galera O cara dá uma roquetada na sua base Não quebra nenhuma parede Simplesmente só quebra o gabinete, Tropa É isso mesmo Um hack muito apelão, galera Ele roque... Olha o outro É o mesmo, acho Toma Toma, cadê Esse aí, tomou o 2x3 1x24, morreu igual a bosta É, o hack, galera Ele dá uma roquetada na sua base Com a bazuca Só que ele precisa de uma bazuca, tá, Tropa Pra funcionar esse hack Ele bazuca Ele dá uma roquetada na sua base Não quebra nenhuma parede, nada Só quebra o gabinete Ele pode jogar a bazuca em qualquer lugar da sua base Bom, galera Aproveitando pra fazer o cartãozinho aqui de novo Vim triturar umas coisas aqui Já aproveitei e trouxe o cartão também Se caso os cartões tivessem aqui, né, galera Eu já ia fazer E ainda bem que tá aqui as coisas, né Só não sei se tem cartão, é... Os cartões dentro da sala, Tropa Que não respawnou ainda Mas já que eu vou triturar as coisas, galera Pra pegar estio, né Que eu tenho que ocupar a minha base E tem... Enquanto queima as coisas lá também, galera Vai demorar um pouquinho pra queimar as coisas Eu ainda consegui as peças muito rápido Ué, galera Uma dica aqui, ó Você vem pro lado, ó Espera ele recarregar, olha Você volta de novo, ó Oi, agora não deu certo não Na verdade, nunca dá certo essa merda Não faz isso não, Tropa Não dá certo E a terceira vez que eu faço isso Deu só dar errado a porcaria Platinho É que, galera A quarta sala, né Que fica escondida Que eu nunca... Os Platinowski descobriu, né E colocou no comentário aí Mas eu não sabia dessa sala aqui não, Tropa Ó, janelinha de ferro, já, beleza Essa porta Ô, menino Parece que essa porta Ela fica esperando eu passar Pra poder fechar Platinho Ah, paciência Esgotou, né, Platinowski Ah, os caras raidando ali, Tropa Ó Ah, vizinho desgraçado Toma Toma Corre não, bem Só falta ele me matar Que agora se tiver de arma Eu tô lascado Pula pra dentro Vai, vai Ó, ele tá de doze Meu Deus, uma dosada dessa aí já é, Tropa É uma dosada só aí Tchau, obrigado Batinho Ah, doze Como é que ele tava batendo aqui? Aonde? Ah, aqui, ó De madeira Deixa eu usar o Palox daqui Beleza Deixa eu guardar essas coisas no Gabinelson Ó, 204 de steel já Já dá pra fazer o carro E já dá pra fazer também Não, o carro não dá pra fazer ainda não, Tropa Olha aí, os caras raidou aqui, ó Parede de pedra Quebraram minhas forças, filha da mãe Ah, galera Eles tão colocando o gabinete pro lado de fora Meu Deus do céu Você não devia ter feito isso não, Platinovas Vocês não tem noção do com quem vocês estavam mexendo, Platinovas Não deviam ter feito isso Jamais Jamais coloque gabinete em volta da base do Alfa, Platinovas Que não se faz esse tipo de coisa, Platina Você assinou a sua sentença do servidor Não, e aí, ó Quatro gabinete em volta da minha base Vocês querem fazer gabinete? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que coloca gabinete, tá? Espera só um minutinho Vocês vão se arrepender muito Ah, mas vai Todo tempo que vocês ficaram no servidor Todo o loot que vocês farmaram Todo perdido Fazer desgastar a munição dele aqui rapidinho, galera Já vou farmar ali uma pedra, uma madeira Aqui, ó Já vou colocar um gabinete aqui, ó Já vou upar pra ferro E vou fazer um muro gigantesco aqui em volta da base desse, Tropa E vou deixar aqui até entrar em decay E vou ficar cuidando Que eles não vão sair da base com o loot pra mudar a base do lugar Vai perder o servidor Simplesmente porque deram a mancada de fazer Colocar gabinete em volta da minha base É o que eu sempre falo, Tropa O tempo que você perde colocando gabinete em volta da base dos outros É o tempo que o outro cara tem pra poder farmar E raidar você, pessoal Então larga de ser besta Isso não é estratégia Isso é burrice Você tem que colocar gabinete em volta da base dos outros Quando você vai raidar Pra não deixar o cara reconstruir Pra você não perder seu luxo de raid Agora nem nisso do servidor, Platina Deixa eu colocar uma bomba aqui, galera Quebrar essa porta Pra ver se eles vão conseguir reconstruir A porta aqui, ó Ó, Platininha Vai, Platina Ah, vamos Isso, vai Deixa a porta toda aberta Isso, mais uma Isso, porta encadeada Tome Ai, meu Deus Cadê meu cutelo no moro dessa? Cadê minha vida essa? Cadê meu cutelo? Cadê? Tomou 72 Tomou mais uma Abre a porta aqui Abre aqui, Platininha Abre a porta aqui, Platininha Meu Deus do céu Lascou o tropa Sai da frente, Platininha Nossa, tem um tanto de forte aqui, galera Olha os baú deles aqui de loot Cadê as bombas? Cadê as bombas? Ah, mano Ih, já chegaram aqui, tropa Já era Ah, eu não resgatei minha vida essa Bom, terminando de fechar aqui a base deles, galera De gabinete, ó lá Já tá implorando pra parar, ó Querendo fazer amizade, ó Viu a cagada que fez? Ah, agora não adianta mais, bem Só, 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 a única coisa que sobrou pra vocês agora, Platininha Foi do arrependimento Só isso Arrependa-se O problema é que você arrependendo ou não Não tá nem, não vai, pra mim não vai mudar nada, Platininha Não tem negócio Fizeram caca, fizeram cagada Ninguém mandou colocar gabinete em volta da minha base E vai tomar o famoso, não adianta Já começou errado colocando gabinete no lugar da onde É, colocando, fazendo base onde eu vou fazer a minha, né No meu local Se eu tiver um servidor Platinouski Não faça base no meu lugar Porque você vai tomar o famoso, bem Nossa, essa sala aqui de cartão Só porcaria, galera Meu Deus do céu Bom, as coisas não queimou ainda, galera Lá na forja Então tem que continuar fazendo cartão aqui E aproveitar, né, tropa Cartão aqui em frente à base Então tem que aproveitar Enquanto não aparece o tanque de guerra aqui também, né Opa, cartão roxo, galera Vamos fazer o nosso primeiro cartão roxo Fazer macum pra ver o que que vem, galera Vamos fazer macum pra ver o que que vem, não Fazer macum pra ver uma arma boa, né Pelo menos A fama, pelo menos Será, Platininha? É lá, cumbalele, lá, cumbalele Ó, bota de ferro Use O que mais, o que mais É, bota de ferro e use, galera Não, mas já é um começo, né, tropa Já é um começo Vixe, tá bom demais Bota de ferro e use Fazer a última salinha aqui de novo Pô, bem que lá na base tem quase um baú Só de cartão azul já, galera Aqui tem muita sala verde, tropa, nesse mapa Muita sala verde mesmo Parece que é infinita a quantidade de sala verde nesse mapa Vou recarregar essa 12 aqui Essa 12 aqui é muita pelona, tropa Muita pelona mesmo Bom, galera, como vocês estavam pedindo também, né, galera Os vídeos maiores, né Vídeo aí de 20, 25 minutos Então eu trouxe esse vídeo aí Maior um pouquinho pra vocês, tá bom? Aí, ó, eu tô fazendo meu carro já E o planador também, galera Olha aí, ó Já tamo fazendo nosso planador e o carro junto E vamos começar a fazer cartão E agora vamos lá dar o famoso no Platinose, né, tropa? Ficaram off, né, bem? Dormiu, a base sumiu Platin? Lembra que o Alpha falou que ia te raidar a Platinose? Ia perder todo o seu tempo no servidor, Platin? Aí, tropa Todo mundo dormindo, ó Tô com a minha outra conta aqui já, né, galera? Já buguei a mira aqui antes, tropa Tinha uma parede aqui de ferro, né? Já quebrei uma parede de madeira E a outra eu quebrei com a bomba, né, tropa? Gastei 10 bomba óleo E agora aqui, galera, tem a fundação, tá? Pô, meu, eu acabei de entrar aqui Agora não consigo entrar mais Ah, vai tá a banho também Vou meter bomba aqui Ali, galera, eu só sei que eu buguei a mira ali, tropa Naquela parede de chio Aí, então, a fundação tá de madeira, tá? Eu acho que eles uparam tudo de chio do gabinete Só que deixaram a fundação do gabinete de madeira, tá? Então eu vou raiar aqui Pra falar enquanto tiver bomba quebrando, galera Bomba explodindo Porque senão não dá pra escutar nada, né? Ó lá, ó Fundação de madeira, tropa E o paro é pela parede, né? Platina fazendo platinagem, né, tropa? Sempre Sempre platina fazendo platinagem Deixa eu arrumar essas bombas aqui Que eu tenho a dar agonia, tropa Tirar as coisas tudo separadas Ah, mano Beleza, acho que faltam mais dez, né? Dez ou oito, acho que falta Colocar de pouquinho em pouquinho, galera Pra não colocar a bomba mais Eita nóis A de fora já quebrou A de fora quebrou antes, galera Porque eu já tinha colocado dez na parede, né? Ele pegou na fundação de fora Aí, agora acho que quebra Ah, mano Beleza, agora são os outros sete Eu vou colocar aqui na fundação de madeira Agora vem com as duas contas aqui, ó Conta elada, bem Deixa eu pôr atrás de outra conta aqui rapidinho Beleza? Pronto Aí, ó Duas contas batendo ao mesmo tempo Já vai quebrar a fundação Prontinho Era uma vez a base pra Shinovski Olha, tem até um lucidinho bom As fortes estavam todas elas full, né, tropa? Ligada Isso é Eu cuidei a base dos caras de gabinete, ó Por que que não pegou? Ah, tropa Tem a fundação triangular ali, ó Olha lá, ó Ela não deixa pegar em volta da base inteira, ó Tem que puxar uma fundação aqui Ué, mesmo assim? Caraca, mas não é possível Pô, já que não tá funcionando Não tá prestando pra nada Nunca eles conseguiram colocar a porta aqui, então, ó Poxa, que merda, hein Bom, então é isso aí Vamos colocar o gabinete aqui Vem mais rápido, né, tropa? Se tivesse... Se soubesse, eu tinha colocado antes Pronto, vamos ver se tem loot aqui agora Espero que não tenha um quebrado loot, né Ele tinha falado... Olha o Platinum dormindo aí Eles tinham falado ali Boa sorte num raid Mas acho que eles... É porque eles upou pra steel, galera Acho que eles imaginam que eu nunca ia raidar a parede de ferro, né Eu falei pra eles No outro servidor eu raidei a parede de steel, Platinose Eu raidei o gabinete de steel De certeza que eu tava brincando, né E toma Oxi, nossa, ainda errei o Platinose Vem na cabecinha, ó Toma Ah, Cabus Você vai sentar na Cabus Platin... Sai da frente, Platinose Sai do baú Sai daí, Platinose Meu Deus, até morto ele atrapalha Platina fazendo platinagem, sempre Opa, 4k de sulfur Mais 1k de sulfur Queimado, né, tropa? Sem falar de queimado O que tá pra queimar Tem mais 4k de ferro Mais 2k de sulfur Mais 2k de ferro Mais 2k de sulfur Ah, já apagou o raid Mais 2k de sulfur Já apagou o raid Isso aqui eu já peguei, beleza E agora daqui Ah, vai encher a mochila Já vou dar o bom A outra conta ali fora Dá pra pegar a luxo com ela também, né, tropa? Deixa eu ver mal o que tem aqui Bom, galera Eu já levei um luxo ali Embora Já voltei aqui Era pra me ter pegado com a outra conta Eu acabei vindo com essa aqui mesmo O que mais dá pra pegar aqui? Ah, beleza Eu vou levar esse luxo embora Depois eu volto aqui buscar o resto Vê, galera Já voltei aqui buscar o resto Aí, ó Consegui pegar até um cartãozinho roxo Que eu nem tinha visto E eu acho que ele ia sumir, tropa Porque tava no chão ali Eu nem tinha visto ele Então quando tava saindo pra poder ir pra barra Pra sair pra ir embora Eu acabei achando o cartão roxo no chão Mas quase que ele fica no chão Ele ia acabar sumindo Ele não ia achar ele Então ele faz aqui agora Um pouquinho E agora fazer a nossa base aqui, né, galera Nesse local, né Vou sair de intermediária E esse aqui eu vou deixar ele aqui, tropa Dormindo Não é que ele acordar Ele já sabe, né, bem Ele vai acordar com aquele barulhinho da água Os outros, né Ele não Esse aqui vai acordar aqui, tropa Eu falei Uai, cadê minha base? Ah, meu Acho que eu vou ter que matar ele depois, tropa Depois que eu vou ter que matar ele Pra poder Porque eu vou fazer minha base ali, né Bom, tem até um outro vizinho aqui também Aproveitando Já vou morrar ele ali também, né, tropa O calango Acho que é o calango isso aí Olha, o pratinho Tá lá dormindo ainda, ó Esperar um pouquinho Se ele não acordar, galera Se ele não acordar Eu vou Eu vou lá e vou matar ele Eu tenho que Ah, tá entrando em decay já Pô, meu Acabei de vir aqui Tava inteira Caraca, tropa Vou colocar duas bombolas Só colocar uma, né Na verdade Vai que quebra Ah, bambu Não, uma não quebra Tem que ser duas Quebra logo, bomba Beleza Mais duas Pô, vai sobrar duas pro gabinete Eu tinha trazido a marreta Pra poder quebrar o gabinete Agora vai sobrar a bomba Beleza A gente vai morrer na bomba mesmo A bomba A bomba, pratinho Não é a bomba Não é a bomba Nada de loot Meu Deus do céu Só a porcaria, pratinho Você não farma não, pratinho Olha, só a porcaria Não, 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 não Só prejuízo Não é nem prejuízo É prejuízo Olha, o gabinete não tem nada Achei que devia ter Pelo menos madeira No gabinete Pelo menos madeira Platinho, vamos farmar Platinho Tem gente que entrou no servidor aqui Galera, pensando que o servidor entrou Começou às uma hora da manhã, né Os servidores, tropa Estão começando agora Às onze e vinte da manhã, tá Bom, galera Tem um dropzinho caindo aqui Vou aproveitar Vou ir lá Nesse drop agora Mas eu acredito que vai ter hack No drop, tá, tropa Mas eu vou ir lá igual Vamos ver o que vai acontecer aqui Estou levando Minha smgzinha aqui, tropa Não vou levar minha uso Não vou aprender a uso também Fazer uma rampinha aqui Pra gente chegar lá mais rápido, né Levando a caminha também, tropa Não esquece da cama, viu, Platinho Tem muita gente que vai pegar drop Vai pegar Vai raidar Esse tipo de coisa Esquece a cama, né Não leva a cama pra base Não pega a cama na base pra levar Aí, galera Dei de cara já com o hacker Só foi falar O miserento Falei do hacker Dei de cara com É dois, na verdade, né Olha os miserinha Ai, meu Deus do céu Atira atrás das coisas E... Não, mas eu acho que ele me pegou Do lado da pedra ainda Não, ele tá atirando atrás da pedra mesmo, tropa Hacker desgraçado O pior é que é só um desses que é hacker O outro não é, ó Eu sei, porque um desses sabe onde eu tô Já o outro fica procurando Ai, ai, meu Deus Vamos reportar ele já logo aqui, né, tropa? Vamos ver quanto tempo ele vai tomar ban Bom, galera Vamos ver quantas aí, ó Dizem 28 horas de jogo Cari, sei lá o que Cari XW Vamos reportar ele aqui rapidinho Vamos esperar um pouquinho pra ver Quanto tempo ele vai tomar Vai demorar pra tomar ban, né, tropa? Mas que diz que vai tomar ban rápido, galera Nos servidores tomaram ban rápido Aí, galera O Platinum já tomou o famoso dele também, ó Cari XW Sei lá o nome dele Já tomou o famoso Mas só que já tem outros aqui no servidor também, galera Tem mais três já, ó Tem um que é um apelão Que fica atravessando as paredes Tem um outro que fica atirando Matando atrás das paredes E tem um outro que fica voando com a fundação aí, galera Mas eu vou tomar um reportando, né, tropa? Vamos ver Tem um ali que não Quais? Tá equipado pro planador? Por que que não foi? Tem um ali, galera, que você... Tem um dos hackers ali que a gente tá reportando já tem um tempo já, galera Do início do servidor e ele não tá tomando ban, tá? Então provavelmente vai ser gringo, né? E aqueles hacks pagam, né, galera? Que é o hack que... Mesmo que toma ban, eles mesmos conseguem se... Se desbanir, tá? Vamos aproveitar e fazer o cartãozinho roxo aqui de novo, galera Vamos ver se tem alguma coisa boa, né? O que eu queria mesmo, galera? Era uma roupa de ferro pra eu poder usar a minha Uzi Usar a Uzi Platinho! Já usou a Uzi hoje, Pratinovis Não use a Uzi Opa, um launcherzinho pra fazer bazuca Beleza Opa, refinador de óleo Já valeu a pena, galera Já valeu a pena Refinador de óleo nesse mapa aqui, tropa Ajuda demais da conta Demais, demais mesmo Refinador... Refinador... Nossa senhora, que lag, tropa Pra poder olhar o report Meu Deus do céu Bom, galera Refinador de óleo nesse mapa aqui É igual ouro, tropa É igual ouro Bom, tô indo aqui, galera Do outro lado do aeroporto aqui Tem um Platinhovis que mora ali Fala assim, vem em PVP Mora atrás do aeroporto Então eu já vim aqui Só que, na verdade, não tem bosta nenhuma aqui, ó Não tem base nenhuma aqui, tropa É, não tem base nenhuma aqui, não Só enganou o alfa Platinho! Já enganou o alfa, ó, refinador Vim correndo aqui, ó Pra ver se eu matar... Bom, bucho de gramado Bom, galera, então é isso aí Vou só levar isso tudo pra base agora Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Lembra que tem live 8 horas da noite, tá bom? Então é isso, valeu E fui Platinho Se inscreve aí Platinhovis